Boa noite Madalena, boa noite a toda a equipe, boa noite a você que nos acompanha em mais uma edição aqui do Painel Paulista E nós estamos aqui na Vaz Filho, onde no final da tarde de ontem um pedreiro de 38 anos de idade foi esfaqueado A polícia esteve no local e colheu o depoimento deste homem Ele disse que há pouco tempo está morando em uma moradia coletiva No final da tarde de ontem ele se desentendeu com outros dois rapazes que também estão neste local Ele foi esfaqueado no abdômen Logo em seguida ele foi levado até a Santa Casa, onde está internado em observação Segundo os policiais, os autores do crime não foram localizados Foi feito um boletim de ocorrência e o caso está sendo apurado pela polícia civil Já na nossa região em Imbaté, um homem foi encontrado morto também vítima de facadas atrás de uma escola